Destrua as obstruções da raiz. Será que é isso aqui? Não. Ah, acho que isso aqui é. É esse negócio aqui, né? Ah, isso foi rolo. Uma golada aqui. Mostra bora, compadre. Sai do merda, compadre. Ah, vem um bicho. Um bicho vindo, velho. Corre! Caramba, que foi isso? Bora, hein. Nice. Bora lá. Olha aqui a passagem. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Dan. Ai, correga, correga. Morre, morre, morre Nice Bom, bom, agora vamos subir no computador e ativar ele Acho que não tem nada para ali né? Não tem nada, vamos subir aí Bora subir, cumpadi Será que eu posso ativar e sair e vir para cá? Será que é para aquele ali? Testar Vamos ver se vai ficar aberto agora ali É Está aberto Pega Quebra, quebra, quebra Boa Ó, uma passagem Beleza Bora olhar o que tem aqui embaixo Será que não tem saída né? A gente já dá logo uma olhada aqui Tem nada aqui Opa Tem uma passagem aqui Baú Boa Bora Tem uma subida aqui Essa porta abre Será? Ah, acho que abre Ah, entendi Ah, entendi A gente está do outro lado daquela área que a gente estava Conhecimento Ótimo Tem uma passagem Abriu o baú aqui Passo embora É aqui né? Subida, é isso Se a gente pega lá Se a gente pega lá Agora aqueles itens Ih, está trancado Está trancado Tá O que a gente tem que fazer aí para passar? Deve ser por outro canto Deve ser por outro canto Ó É, não é por aqui A gente vai ter que dar um jeito de atravessar Mas primeiro Vamos ativar logo lá o Computador Agora sim Vamos lá Vamos ver esse agora Ah sim, entendi Esse aí foi para ativar a luz Local A gente vai poder passar por aqui Não quero pular por aqui Então vou pular aqui Olha lá Aquelas portas que estão trancadas né Pode ser que abra com Com energia Tem uma coisa aqui Passagem Pode ser que seja Lá em cima né Olha esse computador aqui Tem alguma coisa para ativar Relatório Nada também É Tem que encontrar a chave né Deve estar nessas áreas aqui mesmo A chave pode estar por aqui O fusível né Tá com energia Aquela porta não abre Aqui Vamos bloquear Armazém do remédio Armazém do remédio Armazém do remédio então Essa porta aqui Essa porta aqui pode estar aberta né Não Essa não é essa Será que aquela aqui tem que botar... Ou... É... deve ser Aquela... Tem que colocar um cartão de acesso Boa Agora onde é que fica Acho que é pra cá né Será que é aqui? Não... Pode ser aqui É aqui mesmo Boa Não tá dura Boa Cartão de acesso Boa Adrenalina Tranquilo aqui Bora Conseguimos usar o cartão Agora é só abrir Boa Tem mais alguma... Qual a porta aberta? Não abrir? Acho que não né Tem que encontrar o fusível ainda Beleza Onde é que eu tô? Laboratório Agora não Agora não Vamos explorar aqui Bora Bora que esse capete tá morrindo Vai 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 Fusivo já Beleza Baú 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 Eles dão muito dano Vamos lá, tem mais dois ainda Caramba Pega 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 ele Mais uma passagem pra nós Conhecimento Hidro arrefecedor Conhecimento e mais uma gravação O cara da gravação disse que está no centro 13 e que encontrou uma cobaia que parece que está conseguindo ter uma ligação com os monólitos ele disse que ele quer muito falar com o criador desses monólitos para ver se tem para ver se ele tem as respostas se ele consegue as respostas para ter mortalidade, igualdade, sensação e outras coisas parece parece que ele está ficando mas ele fica um pouco maluco ele está querendo muito isso então, bora lá no último Beleza então vamos para o último Pega Pega Vai Ai caramba Aquela sensação ruim que tem alguém vir atrás de você que é que é que é que é que é que é Chegaram agora os bichinhos Tem o que aqui pra nós Conhecimento Ótimo Faz alguma coisa aqui pra nós Acho que não, acabou Tudo aqui Vamos embora Já pegamos o fusível Vamos dar a volta ali no outro lado Ver se tem mais alguma coisa Aqui né, isso Passagem aqui Parece um lugar que a gente vim E é isso Beleza Agora vamos usar o Acho que é aqui né, passagem Cadê a passagem? Pra usar o fusível Temos que encontrar passagem para usar o fusível Não é aqui Nem aqui Deve ser essa aqui mesmo Boa Boa Vamos ativar Desativamos a energia na parte de cima né Agora A gente pode olhar os computadores Pra esse lado aqui Não, é pra cá mesmo É Tem aqui o computador Tem esse computador A gente pode dar uma olhada logo aqui nele Digite a senha Beleza Beleza Então vamos lá Desativo Desbloquear a porta Beleza Tá aqui Porta abriu Boa Submetralhadura Oh Estela aqui Não Caramba Achei a braba Ficar com isso aqui por enquanto Tudo aqui Nada aqui Aqui pra nós Bora prosseguir Tem mais computadores lá em cima né Esses computadores são ligados aqui Será? Ah tá né Desbloquear Portas blindadas Opa Encontra uma saída do segundo Agora Vai 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 Boa Seguimos Nice Muito bom Muito bom Sabedoria Beleza Agora a gente vai pra um mapa de neve né Bora lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto